A hora é agora. Política, cultura, os principais acontecimentos da região, com uma linguagem simples e objetiva. O programa A Hora é agora. Estamos no parque. Eu não sei o Ricardo mesmo. Como é que você consegue esconder da sombra? Uma esperança é que algum deles venha conversar conosco. A hora é agora. Agilidade na informação e muita credibilidade. A hora é agora. Agora o bicho vai pegar. Muito bom dia a todos os nossos radionautas que estão ligadinhos aqui na Web Rádio Toque Online. A rádio do site tocnoticias.com.br. Nós estamos iniciando o nosso programa A Hora é Agora, desta sexta-feira, 31 de julho de 2015. É o último dia do mês de julho, do maravilhoso mês de julho, mês das férias, férias escolares. Muita gente também que trabalha deixa para tirar as férias no mês de julho, que é o melhor mês do ano. Para quem procura se divertir aí na área do veraneio, na beira do mar, na beira do rio e assim por diante. Hoje, para quem não sabe, é o docentésimo décimo segundo dia do ano no calendário gregoriano e o docentésimo décimo terceiro em anos bissextos. Estão faltando apenas 153 dias para terminarmos este ano de 2015 e iniciarmos o ano de 2016, que é o ano das mudanças, o ano das eleições municipais, onde nós poderemos mudar o destino do nosso município. Quem sabe um dia. Sonhe, Alice. Deixa eu ver aqui os feriados e eventos cíclicos deste dia 31 de julho. Hoje, nos feriados e eventos cíclicos, na mitologia nórdica, é o dia do festival de Locke e Sijin. O Locke é aquele irmão do Thor, do filme, para quem assistiu. Para quem assistiu, tinha o irmão do Thor lá no filme, que é o Locke. Tenta de todo jeito derribar o Thor para tomar o poder lá da Yasgat. Eu lembro bem das coisas, eu sou ligado nesse trem. Deixa eu terminar só aqui. O santo do dia é Inácio de Loyola, presbítero e fundador da Companhia de Jesus. Então, hoje é o dia de Inácio de Loyola, que é o fundador da Companhia de Jesus. Nas principais notícias que nós teremos hoje, diz que o continente americano vê hoje a primeira lua azul em três anos. Trata-se da segunda lua cheia do mês de julho. Então, hoje o continente americano vê a primeira lua azul em três anos. Estou lá preocupado com a lua azul. Contas públicas, o Banco Central divulgará às 10 horas e 30 minutos o resultado semestral das contas do governo federal, estados, municípios e estatais. Em maio, o setor público teve o pior desempenho em 12 anos. O valor influenciado pelo fraco comportamento da arrecadação federal. Na medicina, uma técnica que envolve estímulos elétricos na medula espinhal fez com que pacientes paralisados conseguissem movimentar voluntariamente as pernas de madeira coordenada. O procedimento foi realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que é o tal de UCLA. Então, essas deverão ser as principais notícias de hoje aqui no Brasil. Nós vamos agora para o nosso tradicional momento notícias. Tradicional momento notícias. E, na sequência, nós vamos continuar o nosso programa. Só que antes eu já estou com uma denúncia aqui. Já me mandaram uma denúncia aqui. Antes mesmo do programa começar, já começaram a descer a ripa. Porque a moça me ligou aqui, muito preocupada. Assim com a voz meia chorosa também. Dizendo que uma amiga dela recebeu um choque no trabalho. Uma descarga elétrica. E aí não foi atendida lá no hospital municipal. Porque não levou os documentos. Tem condição de um negócio desse, cara? Vou te falar, viu? Essas meninas lá do hospital municipal fazem um trabalho tão bonito. Tão bem feito, cara. E aí, de vez em quando, fazem umas cagadas. Eu vou dizer mesmo o nome. É cagada mesmo. O que custa atender essa mulher primeiro e depois algum parente, um familiar e buscar esse documento, cara? É brincadeira, viu? Tá aqui, ó. Acabaram de mandar mensagem também para reforçar, ó. Coquinha, está acontecendo aqui. Mesmo negligência. Falta de atendimento por causa de documentação, cara. Que sem vergonha. Estou indignada. A moça acabou de mandar mensagem aqui para mim. Não tem condição mesmo, não. Não tem condição. Eu vou passar um WhatsApp agora mesmo. Enquanto estiver passando o nosso momento do títico, vou passar um WhatsApp para a dona Conceição. Dona Conceição, que é a secretária municipal de saúde. Para ver o que ela pode fazer, meu Deus. Se essa pessoa tivesse perdido o documento. Agora me respondam uma coisa. Me respondam uma coisa. Se o sujeito estivesse andando na rua. Eu apasse com esse pastel. E esse pastel roubasse a bolsa da pessoa com todos os documentos. E de quebra furasse ele com a faca. E ele não ia ser atendido lá no hospital municipal. Porque o pastel roubou o documento. Não é a mesma situação. Tá vendo como é que é? Hoje é 31 de julho. Terminando o mês de julho. O mês da gandaia. E nós já estamos voltando para a triste realidade de Tocantinópolis. Simone e Simária levaram mais de 100 mil no show delas de apenas uma hora. E nós vamos ficar amargando atendimento ruim em hospital público. Posto de saúde. Secretaria de Assistência Social. Que não atende de povo direito também. Que já tem várias e várias reclamações. Que nem é de hoje não. É do programa anterior. Do ano passado. O sujeito ia lá pedir uma cadeira de roda. Eles informavam que era melhor procurar um pouquinho. Que era mais rápido. Para conseguir por causa da burocracia. O sujeito vai lá para tirar uma habilitação. Uma habilitação não. Desculpe. A carteira de trabalho não tem material. Entendeu? O cara que fica lá para tirar carteira de trabalho. Não precisa nem trabalhar. Só vai porque só se for besta vai ficar lá de cara para cima. A pessoa vai tirar uma... Reservista não tem. Não tem reservista. Não tem material para fazer a reservista. E assim por diante. Mas o povo está feliz. Porque todo mundo cantou a Simone e Simária. Um cachorro e um violão. E nós ficamos aqui igual cachorro. Tratado igual cachorro. Haja vista a situação dessa senhora. Que está lá no hospital municipal querendo atendimento. E não recebe atendimento. Porque esqueceu o documento. Já estão mandando aqui. É vergonhoso para Tocantinópolis ir ao seu hospital. Está entendendo? Acabaram de mandar aqui um WhatsApp. Eu agradeço aqui a participação. Quem tiver ouvindo o nosso programa. Quiser participar. É só mandar mensagenzinha. Aqui no topo do site tem o número do nosso WhatsApp. Que é do próprio site. 92766362. E também tem o WhatsApp. O meu particular. Que é o 99571100. Então eu peço aí. Para vocês participem. Me ajudem. Comentem. Já passou a festa. Acabou a farra. Voltamos para a realidade. Tem uma música. Tem uma música. Do Cidade Negra. Que diz. Mais ou menos assim. A letra dela. É. É. Isso. Imensão ao Carnaval. Na quarta-feira. É a volta para a realidade. Isso. Imensão ao Carnaval. Carnaval acaba na terça. Aí fizeram a letra da música. Na quarta-feira. É a volta para a realidade. Que arde. É a volta para a realidade. Que arde. É desse jeito que acontece. Do mesmo jeito. Acabou o mês de julho. Voltamos para a realidade. Que realmente arde. Agora uma pessoa. Deixar de ser atendida. Tomar uma descarga elétrica. E deixar de ser atendida. Porque não levou os documentos. Ora. Mas se você está atordoado. De um choque. Ainda tem que ir procurar os documentos. Foi como eu mencionei agora há pouco. Me corrijam se eu estiver errado. Eu não sou o certo da história não. Mas. Se a pessoa for assaltada. E o ladrão. Foi perfurar ela com a faca. Ou. Ou algum objeto cortante. E levar a bolsa dela. Ela não vai atendida. Porque o ladrão. Não levou o documento dela. Rapaz. Aqui é só em Tocantinópolis mesmo. Viu. Eu vou já providenciar. Meu amigo Rangel. Eu vou já baixar bem aqui. Uma vinheta de aplausos. Que a gente dá uma emoção de aplausos. Para. Esse pessoal que faz essas cagadas. É cagada. É pior. Do que. O pessoal que dá as cagadas. Lá na ilha de caras. Que continuam lá do mesmo jeito. Continuam do mesmo jeito. Esse dia eu atravessei para ir para a Santa. Lá. Estava com o barco. Foi encostar lá. Todo mundo zangado comigo. Com a cara fechada. Eu estou preocupado muito mesmo. Então gente. Eu vou colocar o nosso tradicional momento. De notícias. Vou tentar entrar em contato aqui. Com a nossa secretária de saúde. Para saber por que. Que não atende essa mulher. E depois leva o documento. Cara. Que que é isso. É brincadeira. Viu. Não dá. Não dá. Eu vou te contar uma coisa. Eu cada dia que passa. Eu fico mais decepcionado. Com Tocantinópolis. Mas eu não vou abandonar o barco não. Eu não vou abandonar o barco não. Eu tenho proposta de emprego aí. Para me trabalhar em locais bons aí. Que dá para. Tirar. Acho que mais do que eu ganho aqui. Mas eu não vou correr não. Eu não vou ser expulso. Por causa. Por causa de mazeras não. Eu. Nasci aqui. Me criei aqui. E eu tenho certeza que eu vou morrer aqui também. Que eu não vou virar pedra. Mas eu não vou fugir da raia não. Vamos. Vamos para a luta. Vamos para a luta. Vamos botar a boca no trombone. Então vamos para o nosso tradicional momento notícias do Tocantins. E na sequência eu voltarei para dar continuidade ao nosso programa. A hora é agora desta sexta-feira. Trinta e um de julho de dois mil e quinze. Eu volto em instantes. Notícias do Tocantins. A Secretaria da Cultura recebeu mais de duzentas e sessenta propostas de apresentações artísticas para o Salão do Livro 2015. Do total serão selecionados cerca de setenta projetos em sete categorias. A nona edição do Salão do Livro vai ser realizada de dezenove a vinte e sete de setembro. Junto com a Feira de Folclore, Comidas Típicas e Artesanato do Tocantins, a FECUART. O resultado da seleção será divulgado no site da Secretaria, no endereço www.cultura.to.gov.br, no dia 3 de agosto. Após a divulgação, os selecionados terão prazo de quarenta e oito horas para apresentar a documentação necessária para efetivar o contrato. Da Secretaria da Comunicação, Zeca Nascimento. A partir deste sábado, o rebanho da Ilha do Bananal vai ser vacinado contra a febre afitosa. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins, mais de trinta profissionais vão se envolver nesta empreitada. O responsável técnico da ADAPEC, José Pereira Veloso Júnior, confirma a necessidade de vacinar o gado da ilha. Como é uma planície inundada, há uma dificuldade muito grande de fazer a vacinação nos moldes que a gente faz aqui fora, na outra parte do estado. Na ilha do Bananal, pelas condições climáticas, que não permite a entrada de veículos, somente no mês de agosto e setembro, que as águas estão baixas, é que a gente tem acesso à ilha do Bananal. Nós fazemos a vacinação à parte, então a vacinação na ilha ocorre nos meses de agosto a setembro, do dia 1º de agosto a dia 30 de setembro. A ilha do Bananal está localizada no sudoeste do Tocantins. Tem cerca de 20 mil quilômetros quadrados de extensão. De acordo com dados da ADAPEC, em 2014, foram vacinadas na ilha mais de 75 mil cabeças de gado. Quase 10% do rebanho pertence aos indígenas. Neste ano, o estado vai fornecer 6 mil doses da vacina para atender as comunidades indígenas. O Tocantins é considerado zona livre da febre afetosa com vacinação e há 18 anos não registra casos da doença, com a colaboração de Zeca Nascimento, da Secretaria da Comunicação, Jorge Valeriano. O governo do estado anunciou nesta segunda-feira a data de realização do Salão do Livro 2015. O evento literário, que vai ser retomado após dois anos, acontece de 19 a 27 de setembro, no Centro de Convenções Parque do Povo, em Palmas. De acordo com o secretário da Educação, Adão Francisco, vão ser investidos 4 milhões e 700 mil reais na estrutura do evento. E o novo formato vai trazer economia. Levá-lo para o Parque do Povo, não montar aquela grande estrutura que era feita sempre na praça, nos permitiu uma economia de dois terços. Nós estamos gastando um terço, praticamente, daquilo que geralmente foi investido no último, em especial. Então, é um evento importante. Ele permite conhecimento para professores e professoras, alunos, não só da educação básica, mas de toda a educação universitária no estado de Tocantins. Em 2015, o Salão do Livro chega à nona edição. O evento vai contar com 85 estandes e dois auditórios com capacidade para mais de mil pessoas, além de espaço infantil, café literário e espaço jovem. Durante o Salão do Livro, também vai ser realizada a 11ª edição da FECOARTE, a Feira de Folclore, Comidas Típicas e Artesanato do Tocantins. Cerca de 20 milhões de reais serão investidos na retomada das obras de 12 escolas estaduais. Serão reformadas escolas nos municípios de Vanderlândia, Guaraí e Ponte Alta do Bom Jesus. Serão ampliadas escolas em Muricilândia, Miracema, Babassulândia, Formoso do Araguaia e Araguaína. E o governo do estado vai construir novas escolas em Aparecida do Rio Negro, Palmas e Miranorte. As obras deverão ser inauguradas até o fim do ano. O secretário da Educação, Adão Francisco, destaca que no segundo semestre serão concluídos os primeiros projetos de unidades escolares contratados nesta gestão. A primeira escola a ser construída será da Comunidade Quilombola Mumbuca, na região do Jalapão. Os novos modelos terão características próprias, explica Adão Francisco. Então nós queremos de fato permitir que aquela comunidade tenha uma escola que tenha a cara da comunidade e por decorrência de toda a região do Jalapão. Então as nossas novas unidades escolares não serão escolas padrão, serão escolas que tenham de fato esse desenho que apresente um pouco das características da comunidade. A Seduc vai reiniciar a construção de mais 13 obras nos próximos dias. São escolas nos municípios de Palmas, Arraias, Paraíso, Araguaína, Pedro Afonso, Araguatins, Dianópolis, Pindorama, Ananás, Buriti do Tocantins, Carmolândia e Miracema. O governo do estado vai realizar o processo seletivo de professores específicos para trabalharem nas escolas indígenas. A escolha deverá seguir os planos nacional e estadual de educação, onde os professores indígenas devem atuar na língua específica de cada etnia. O secretário da Educação, Adão Francisco de Oliveira, fala sobre esta novidade. O concurso para professores indígenas, o processo já está aberto, nós já estamos fazendo todas as contratações, então o concurso, a aplicação das provas deverá acontecer no começo do próximo ano. Então nós temos o segundo semestre todo para poder organizar o processo da melhor forma possível, com lisura, transparência e objetividade necessária para garantir a sua implementação. De acordo com dados da Seduc, ao todo são 93 escolas indígenas no Tocantins, atendendo a cerca de 5 mil alunos e apenas 64 professores concursados. A princípio, serão ofertadas 150 vagas. O secretário afirmou que o concurso deve ser realizado no início do ano que vem. O Tocantins abriga a maior ilha fluvial do mundo. A ilha do Bananal possui 20 mil quilômetros quadrados de extensão e é considerada um dos santuários ecológicos mais importantes do país. Rica em diversidade de animais e plantas, nos últimos anos, a ilha também se transformou em um terreno fértil para a criação de gado. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária, o rebanho no local chega a cerca de 80 mil cabeças. Cortada pelos rios Araguaia e Javaés, a ilha do Bananal fica com até 80% de sua área imundada no período chuvoso. Por isso, a vacinação contra a febre afetosa tem um calendário próprio, conforme explica o responsável técnico da ADAPEC, José Pereira Veloso. Como é uma planície inundada, há uma dificuldade muito grande de fazer a vacinação nos modos que a gente faz aqui fora, na outra parte do estado. Na ilha do Bananal, por essas condições climáticas, que não permite a entrada de veículos, somente no mês de agosto e setembro, que as águas estão baixas, é que a gente tem acesso à ilha do Bananal. E também por ser área indígena, tem toda essa complicação, nós fazemos a vacinação à parte. Cerca de 30 profissionais da ADAPEC estarão envolvidos na imunização do rebanho da ilha. O prazo de vacinação contra a febre afetosa começa no sábado, 1º de agosto, e segue até o final de setembro. Por ser uma área protegida, a aplicação das doses também é feita de forma diferente. O próprio órgão de defesa, em parceria com o órgão de defesa do Mato Grosso, o IDEA, que é a agência de defesa do Mato Grosso, e a ADAPEC, que é a agência de defesa do Tocantins, se responsabiliza por vacinar todo o rebanho da ilha. Então a gente chama isso aí de agulha oficial, quando o próprio órgão realiza a vacinação. Logicamente que os produtores que têm gado lá dentro, que fornecem a vacina pra gente, mas a aplicação da vacina é feita pelos técnicos da ADAPEC, pra que se garanta a eficiência e eficácia da aplicação. Este ano, o governo do estado vai fornecer 6 mil doses da vacina de graça para atender as comunidades indígenas da ilha. O Tocantins é considerado zona livre de febre afetosa com vacinação, e há 18 anos não registra casos da doença. Para aproveitar a luz do sol, transformando-a em energia, dando conforto aos alunos e professores, as escolas públicas estaduais vão servir de modelo para um projeto pioneiro no Tocantins. O secretário da Educação, Adão Francisco de Oliveira, faz uma explanação do projeto que vai beneficiar a comunidade estudantil. O projeto prevê a instalação de painéis que convertem a energia solar em energia elétrica, além de mantas térmicas que amenizam a temperatura nas unidades escolares. A implantação das placas, dos painéis fotovoltaicos, para poder aproveitar o calor solar e reverter isso em energia, associado à instalação da monta de subcobertura, nos garantirá um ambiente muito mais agradável. A gente vai poder evitar, em grande medida, o ar condicionado por um lado, e por outro lado, ter uma energia muito mais barata do que aquela que nós já temos hoje. Sem contar o terceiro elemento, que é o paisagismo das escolas, que além de deixá-las mais gostosas, mais agradáveis, ainda permitirá um ambiente muito mais saudável do que diz respeito a essa questão do caminho. Outra medida é o plantio de árvores nas áreas de convivência das escolas. A iniciativa vai ser desenvolvida em 39 escolas da Rede Estadual de Educação. Há três meses da realização dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas no Tocantins, o ministro do Esporte, Jorge Hilton, e o governador, Marcelo Miranda, visitaram as obras de construção da Vila dos Jogos Indígenas, em Palmas, nesta terça-feira, dia 28. Foi uma visita técnica, diz Marcelo Miranda. Pela desenvoltura do ministro e pela vontade que o prefeito também amassa, e até mais integrantes da equipe, tanto do Ministério, como também do Governo Municipal e do Governo Estadual, eu tenho certeza que nós vamos estar aptos a receber todas as delegações, aptos a dar a resposta ao Brasil e, por que não dizer, ao mundo, que aqui nós temos condição de receber os bens. E o cronograma eu tenho certeza que será a contempo. Para o ministro Jorge Hilton, as obras estão dentro do cronograma previsto. Serão investidos entre 20 a 25 milhões de reais, reajustados conforme a demanda. E isso aqui vai ficar como um grande legado. A partir daí você vai integrar Palmas à rede nacional de treinamento, tanto o legado da Copa, das Olimpíadas do próximo ano, e a gente quer que essa cidade seja uma cidade que possa ter outros grandes eventos também, internacionais e mundiais também. Nós temos hoje um cronograma de repasses, algo talvez em torno de 30, 40% desses valores, até para que a gente possa não comprometer a evolução das obras. Os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas serão realizados no período de 23 de outubro a 1º de novembro. Trabalham integrados na realização deste evento, Governo Federal, Estadual, Prefeitura de Palmas e o Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena. Estão abertas as inscrições para quem deseja participar do Café Literário, da nona edição do Salão do Livro. O espaço é voltado para palestras, lançamento de livros e apresentações de poesias, prosas e músicas. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e enviar para o e-mail salãondolivrocafeliterario.cov.br O prazo para as inscrições termina no dia 17 de agosto. O Salão do Livro vai ser realizado de 19 a 27 de setembro, no Centro de Convenções Parque do Povo, em Palmas. Mais informações pelo telefone 3218 1452. A Agência Tocantinense de Ciência, Tecnologia e Inovação, Agitec, está fazendo o cadastro de inventores independentes. Vale qualquer ideia transformada em um produto ou serviço que possa beneficiar a sociedade. Para realizar o cadastro, basta acessar o site da Agitec pelo endereço www.tecnologia.to.gov.br e preencher o formulário com os dados pessoais, além das características de uma foto da invenção. Segundo o presidente da Agitec, Jorge Brito, o cadastro é necessário para que o inventor seja identificado. Após essa etapa, a invenção vai fazer parte de um banco de dados da Rede Tocantinense de Inovação. Um dos objetivos da rede é orientar inventores independentes para registros de patentes das marcas. Da Secretaria da Comunicação, Zeca Nascimento. Representantes e proprietários de editoras, livrarias, distribuidoras de livros, tanto do Tocantins quanto de outros estados, participaram do sorteio dos estandes que compõe o nono Salão do Livro do Tocantins. O sorteio aconteceu em Palmas. São 83 estandes, dentre eles, seis são institucionais, 12 infantis e infantos juvenis e seis universitários. Os critérios mais ressaltados durante a reunião foram a diversidade das obras e a qualidade dos materiais que serão colocados à venda. O secretário da Educação, Adão Francisco, destacou o benefício cartão-livro para o professor e falou sobre expectativa de público, de vendas e o retorno do Tocantins ao cenário nacional. O Salão do Livro intenciona articular, durante o período de sua realização, 250 mil pessoas frequentando, participando do evento, mobilizando aí uma economia de algo em torno de 8 milhões de reais. É importante destacar que os professores e professoras da rede estadual, bem como os seus servidores, recebem o cartão-livro. Isso corresponde a um valor de 2 milhões e 800 mil, já previsto em orçamento desde, enfim, a sua definição. São 42 mil títulos que serão apresentados para o público de modo geral, 150 toneladas de livros, enfim, é um evento realmente para poder articular, mobilizar toda a sociedade tocantinense aqui em Palmas, trazendo pessoas inclusive de fora, de todos os estados vizinhos ao Tocantins. Zenaide Luciano, da editora Queen Books São Paulo, participará do Salão do Livro e da FECOarte, destacando produtos para dois segmentos que vêm crescendo muito, o artesanato e o público adolescente. Não, eu participo desde o primeiro salão. Então, assim, para mim, eu sempre fui apaixonada por essa feira, por esse evento em Tocantins. E quando ele ressurgiu agora, eu fui a primeira a mandar a ficha de inscrição lá para a RPS. O importante é estar participando. Então, assim, é bem-vindo no momento. Eu acho que, assim, a crise é existente, ela está realmente, mas eu acho que também vai muito da posição que você se coloca dentro do mercado. Ela existe e existe, mas eu não posso pensar nela. Eu tenho um trabalho, eu tenho um objetivo e eu tenho que levar ele à frente. E são os livros que eu tenho que levar. Juscelio Rodrigues Alves, da distribuidora J.R. Alves, de Araguaína, participa pela segunda vez do Salão do Livro e está otimista com as possibilidades de crescimento. O livreiro, o livreiro, ele gosta desse movimento. E a gente participa de feiras, já participei de feiras recentemente fora do estado de Tocantins, pensava, poxa, por que não volta no Tocantins? A gente também reconhece o esforço do pessoal da educação do Tocantins, do governo, está muito satisfeito com essa retomada. E a gente vai tentar fazer o melhor possível para estar respondendo à altura. Acredito que eu e todas as outras empresas tocantinenses vão estar caprichando nas novidades. A gente vai mesmo correr atrás de novidades, vai mesmo em São Paulo, no Rio, onde precisar, para trazer novidade aqui para a feira do Tocantins. O Salão do Livro do Tocantins acontecerá no mês de setembro, no período de 19 a 27, no Centro de Convenções Parque do Povo, em Palmas. Da Secretaria da Comunicação, Marilda Amaral. Da Secretaria da Comunicação, Zeca Nascimento. Da Secretaria da Comunicação, Jorge Valeriano. É, gente, eu já estou de volta. Agora são 9 horas e 28 minutos. Quando vocês ouvem essa música, já sabem que é reclamação. É porque eu tentei entrar em contato aqui com a secretária de saúde do município, mas não obtive resposta, enviei um WhatsApp aqui, explicando a situação. Também não foi lido, porque quando é lido, todo mundo sabe que fica aqui com os dois pontinhos azul. E entrei em contato com a pessoa que me ligou aqui, fazendo a reclamação sobre a moça que está lá no Hospital Municipal José Saboia, esperando atendimento e não consegue, porque não levou o documento. Ela levou uma descarga elétrica, foi socorrida e levada lá para o Hospital Municipal. Chegou lá, foi impedida de ser atendida, porque a moça que atendeu ela lá, disse que tinha que fazer o preenchimento de uma ficha. E para preencher essa ficha, precisava do documento. Então, vocês imaginam a situação da pessoa que está mal e não morre, e só pode ser atendida se levar o documento. São coisas que só acontecem em Tocantinópolis. Mas eu vou entrar em contato aqui com a produção da cantora Simone Simária para ver se elas intervêm aí com o prefeito, com o prefeito ajudar essa moça a ver se consegue o atendimento aí. Quem sabe ele não atende o pedido aí, que o show foi grandioso. E aí, termina o show, começa os problemas, recomeça os problemas aqui em Tocantinópolis. A maioria, 50% do pessoal que estava no show era de fora, mas a festa foi bonita. Isso aí nós temos que concordar. E agora voltamos para a triste realidade do povo, sofrendo. Ainda bem que o caso da moça não deve ser grave, porque se fosse grave, eu acredito que elas teriam atendido. É porque choque a gente não vê, né? Se ele não entrar no corpo, fazer um buraco no corpo, a gente não vê. Mas o estrago por dentro também não é pouco, não. Eu digo por conhecimento de causa, porque eu já trabalhei na Celtins, na época Celtins, agora já mudou para Energiza. Já passou de donos aí, não sei para quantos donos já tivemos essas Celtins. E aí fica aqui a minha indignação. Eu sei que não é só minha, de quem está ouvindo também. Fica indignado com a situação dessa moça precisando de atendimento lá no Hospital Municipal e não consegue por causa do documento. Mas quem é com quem eu falei aqui no telefone, que não quis se identificar, me informou que ela trabalha na creche municipal. E se ela recebeu a descarga elétrica, se ela recebeu a descarga elétrica durante o trabalho, então foi lá na creche municipal. Algum problema aconteceu lá ou algum descuido aconteceu para ela receber essa descarga elétrica. E aí ligaram para mim aqui, mandaram uma mensagem também. Eu li antes de a gente começar o nosso Momento Notícias do Tocantins. Vamos ver o que vai acontecer aí, se alguém vai tomar uma atitude posteriormente para mudar essa regra lá no Hospital Municipal, porque fica complicado. Você tem que praticamente levar o CPF, identidade, certidão de nascimento para ser atendido. Foi como eu citei no caso agora há pouco. Eu citei o exemplo, se a pessoa for assaltada, o ladrão leva a bolsa com todos os documentos, o ladrão fura a pessoa com a faca ou corta, a pessoa não vai ser atendida porque não tem um documento? Ser atendida não. Então, ser atendida vírgula aí, ser atendida vírgula aí, porque na verdade vai ser encaminhada, né? A maioria dos casos aqui de agressão com arma de fogo e também arma branca, que é a faca ou facão, seja lá o que for, punhal, vão todos para a Higuaína. Aí reza a lenda que dizem que se a pessoa conseguir passar de Wanderlândia, por que vai escapar? Se conseguir passar de Wanderlândia, escapou, não vai mais morrer. Assim diz a lenda, mas eu sei de muitos casos de pessoas que faleceram depois que chegou em Araguaína, já acamado lá e já chegou a falecer. Eu estou recebendo pedidos aqui, tem um rapaz de... Eu não lembro de onde é a cidade dele aqui, eu baixei o áudio dele, ele mandou através do WhatsApp nosso, do 92766362, ele mandou aqui um áudio para mim, pedindo para mim mandar um abraço para a galera que está em Luzinópolis, que acompanha o nosso programa através da Web Rádio Toque Online. Então, estão pedindo aqui um abraço para a galera do Luzinópolis. Eu vou ver se eu consigo colocar esse áudio aqui dentro do nosso programa, usar a rádio, para mim colocar o áudio que o rapaz mandou para mim, fica mais bacana, né? Fica bacaninha você colocar o áudio dele mesmo, que ele nos enviou aqui. É porque vem de uma tal de um tipo de arquivo que o meu programa aqui não lê, que é um tal de AAC, que é de celular, mas eu tenho outro programa aqui que consegue converter esse tal de AAC em MP3 e daqui a pouquinho eu vou colocar aí a mensagem do nosso amigo, ele mandou a mensagem, não disse o nome, ele disse que está em Anápolis, se eu não me engano, e eu estava ouvindo aqui durante o momento de notícias do Tocantins, eu estava ouvindo aqui o recado dele e ele não mandou o nome, só mandou o recado dizendo que estava lá no Rio de Goiás e pedindo para mandar um abraço para o pessoal de Lusinópolis que acompanha também o programa A Hora é Agora através da Web Rádio Toque Online. E ele disse que ficou sabendo aqui por intermédio desse pessoal lá de Lusinópolis, que tinha o programa A Hora é Agora aqui na Web Rádio Toque Online. Então eu vou tentar fazer essa conversão aqui do programa MP3, vou tentar fazer a conversão do programa MP3 aqui, do arquivo que veio pelo celular, MP3 para me colocar no Zara Rádio. Enquanto isso nós vamos para as nossas notícias que nós temos aqui preparadas para todos os ouvintes que estão acompanhando o nosso programa desta sexta-feira, 31 de junho de 2015. É o último programa do mês de julho, aí a gente vai entrar no mês de agosto, que diz a crença popular aqui que diz que é o mês das mortes, o mês que mais morre gente é o mês de agosto. E aí eu vou entrar em contato mais uma vez aqui com o pessoal daqui a pouco para saber se a moça que recebeu a descarga elétrica foi atendida. Porque a filha, eu estou aqui preocupado com esse negócio, eu estou fazendo o programa, mas o pensamento de se eu pudesse ir lá para me ver, filmar esse trem, seria uma boa, né? A gente vê como é o tipo de tratamento que a gente recebe. Mas Tocantinópolis está tudo bem, está tudo a mil maravilhas. Um show resolveu toda a nossa vida aqui em Tocantinópolis. E sobre o aniversário do prefeito também, eu quero até citar esse caso, o aniversário do prefeito, que aconteceu a comemoração ontem, né? Dia quinta-feira, não, ontem não, foi quarta-feira. O aniversário dele aconteceu na quarta-feira, a comemoração lá na chácara dele, onde a cerveja era paga. Aí eu recebi a informação de quem foi lá, que quem recebia o dinheiro era a turma do Becão, com a turma do Becão aí dos jovens aí que vivem na igreja, os papahortes novinhos, eles que estavam recebendo. Aí eu, ontem, no programa de ontem, eu pus em dúvida a origem do dinheiro que serve para o dízimo. A Bíblia não fala nisso, né? Naquele tempo não tinha tráfico, não tinha bebedeira assim como tem agora. Muita gente bebe, uma vez eu falei para o cara, desses pingus que ficam nos botecos pedindo cachaça para a gente, na hora que a gente chega, já tem um pedindo cachaça. E aí eu falei para o cara, porque tu não larga de beber um dia? Aí ele respondeu para mim assim, se Jesus transformou água em vinho, por que é proibido? Aí o cara leva para o outro lado, né? A Bíblia tem várias interpretações, depende da maneira como você entende. Então, está aqui. Aí fizeram a arrecadação lá do dinheiro, a cerveja era R$3 a unidade, cerveja em garrafa, R$3 a unidade. Dizem que era sem caixas, não sei se conseguiram vender todas. Eu acho difícil. Aí o dinheiro arrecadado é para ser doado. Segundo o digníssimo prefeito, a festa foi feita para arrecadar o dinheiro e doar para a igreja católica daqui de Tocantinópolis. Ontem no programa eu lancei a dúvida, né? Que se um pistoleiro contratasse um serviço, pegasse um serviço para matar alguém, digamos aí por R$10 mil, que hoje em dia para matar a pessoa sai barato, R$10 mil. E aí ele dissesse assim, não, eu vou pegar esse contrato de R$10 mil, vou matar esse sujeito, aí vou pegar esse dinheiro para me pagar uma promessa e dar o dízimo para a igreja. Esse dinheiro seria bem-vindo? Será se o padre, o bispo, o pastor, o pastor não, é porque o troca, o presbítero, seja quem for, iria receber esse dinheiro de bom agrado se soubesse que era de um dinheiro proveniente de pistolagem. No mesmo caso, o tráfico de drogas. Se o cidadão traficante pegasse o dinheiro da venda de um dia das bocas de fumo dele, se é só, gente, o dinheiro de arrecadado de hoje é todo para dar para a igreja católica e levasse lá para o padre. Olha, o dinheiro aqui da arrecadação do dinheiro. Será se era um dinheiro bem-vindo? Então é a mesma situação. Ontem eu citei isso aqui, muita gente disse que ficaram passando mensagem para mim, que não viram, só ficaram sabendo que eu tinha feito a polêmica aqui. Mas é só você entrar no nosso canal do YouTube, só entrar lá no YouTube e colocar Toque Notícias. Toque Notícias. Lá tem todos. O que eu falo aqui não é escondido, não. Quem ouve ao vivo, ouve ao vivo. Quem não ouve ao vivo, pode assistir mesmo. Não é só para ouvir, não. Assiste toda a resenha aqui através do nosso canal do YouTube, Toque Notícias. Lá tem os programas que quando terminam, eu edito e coloco lá no Toque Notícias para ficar para a posteridade. Ficar para a posteridade. Aí eu levantei essas questões ontem, mas eu acho que não, tudo tranquilo. Mas, então poderia o bispo, o pastor, ou o pastor, eu estou curtindo esse negócio de pastor, o bispo ou o padre responsável pela paróquia, liberar de novo o festejo para a gente, liberar o festejo como era antigamente, com as barracas. Aí cobra uma taxa. Vamos fazer assim, cada cerveja vendida, 50 centavos vai para a igreja. Não seria uma boa? Aí o sujeito, em vez de vender a cerveja, é 5,50, porque tem 50 centavos para a igreja. E liberar o festejo para ficar igual era antes, para ver se volta a aquecer o comércio local aqui de Tocantinópolis, pelo menos no mês de julho e agosto, porque julho é o mês das férias e das praias. Em agosto, todo mundo se animava porque ainda tinha os festejos, mas agora é proibido vender bebida, mas é aceito dinheiro proveniente de bebida como doação. É situação meio complicada, meio complicada essa situação, mas minha opinião não vale nada, eu só sirvo para criticar, como o povo diz. Ontem tivemos polêmicas aqui no Facebook, eu apenas coloquei um comentário no álbum, eu coloquei um comentário só naquele álbum do desfile da Garota Verão, aí eu coloquei apenas um comentário e esse negócio rendeu. Não tinha nenhum comentário lá na postagem, não tinha nenhum, nenhum. Aí eu coloquei lá que alguns juízes, eu não sei se foi assim, alguns juízes, parece que estavam cegos, eu coloquei, né? Aí começou a briga. Como diz aquela história, o palco meu, o palco meu. Entrou aquele menino do Folha, os filhos do Mundinho Folha, entraram aí, caindo de pau em cima de mim aqui, foi o que deu. Um deles, que todo mundo sabe que é um usuáriozinho de droga aí, foi falar que disse que eu, é o meu menino Júnior, vende drogas, ele botou aqui, ele pegou, ele apagou os postes dele tudinho. Disse que eu tenho muita chifre, foi um rolo danado aqui. Os meninos do Mundinho Folha. Sem dúvida, eles estão fazendo isso, ajudando a campanha do pai deles, né? Que almejam o cargo aí de vereador. Ele colocou aqui um monte de baboseira, e quando foi hoje de manhã, amanheceu apagado. Amanheceu apagado, mas foi atrás de gente aí, e pegaram um Facebook aí, e foi hackeado, Facebook hackeado, e colocaram, colocaram, um comentário lá, dizendo que, parece que ele que tinha pego uns gaios aí, ele pegou e saiu, disse que foi na casa do, da pessoa lá, para tomar satisfação. É engraçado, né? Mas não vem tomar satisfação comigo. Vai num coitado aí, que nem tinha nada a ver com a história. Tinha nada a ver. Aí hoje de manhã, eu acordei, fui olhar lá para ver se tinha alguma novidade, já tinham apagado tudo. Eu coloquei assim, alguns jurados estavam cegos, só pode, eu coloquei, não coisa, aí o povo entrou, foi de com força aqui, para quem perdeu aqui, foi show de bola. Tem uma, uma senhora de Raquelin, Moreira Rosa, botou aqui, essas matérias do Toca Notícias, elas estão abusadas, só sabem criticar, tudo que acontece na cidade. Falta de argumentos, mês de julho foi top em Toca City. As ganhadoras do concurso, parabéns, foi merecido. Eu, eles não interpretam direito, eu só coloquei que alguns jurados, estavam cegos, só pode, aí eles já acharam que eu critiquei, o resultado, mas foi bom, porque pelo menos, o pessoal voltou a ver o álbum, voltou a ver o álbum das meninas, voltou a ver o álbum das meninas, e aí, o que estava lá abandonado aqui, não tinha quase, nem uma mensagem, agora já tem 60 e cacetada, é engraçado demais, eu acho graça, eu fico, 247 curtidas, aumentou muito, tinha 100 e pouquinha, aumentou as curtidas, curtida não vale porra nenhuma, que vale a visita, se botar assiste no site, dava a ver para render, um bocado de centavinho, é muito engraçado, mas vale a pena, quem ainda não viu gente, procura aí a postagem no Facebook da Prefeitura, lá o álbum, deixa eu ver aqui o nome do álbum, é concurso Garota Verão 2015, lá tem umas pérolas lá, flertada por mim, mas a resposta que eu dei aqui é muito boa, muito boa para quem gosta de se divertir com essas coisas, é o, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa, eu, tenho uma notícia muito boa, proveniente ali da, quinta CIPM, dos nossos guardiões do norte, onde ontem, por volta das 19 horas e 50 minutos, da noite de ontem, foi dia 30, a polícia militar efetuou a prisão, de um elemento chamado, Tiago da Costa Farias, de 25 anos, por receptação de veículo furtado em Tocantinópolis, a notícia diz aqui, quando a viatura da polícia militar, estava fazendo patrulhamento de rotina, pelas ruas da cidade, ao passar pela rua nova, em frente ao número 1107, na Vila Matilde, os policiais militares, militares depararam, com uma pessoa, em atitude suspeita, conduzindo, uma motocicleta, imediatamente, a guarnição deu sinal, para que o condutor do veículo, parasse o mesmo, este ainda tentou empreender fuga, mas não obteve sucesso, após pararem o condutor do veículo, e este passar por busca pessoal, foi constatado, que tratava-se, de Tiago da Costa Farias, nascido aos 7 de 8 de 1989, natural de Tocantinópolis, o autor estava de posse, de uma motocicleta Honda Fan, 125 de placa, NHB 7073, de Grajaú Maranhão, cor preta, após a guarnição, consultar os dados do veículo, junto ao sistema InfoSeg, e Detranet, foi constatado, que havia registro de furto, a motocicleta, havia sido furtada, na cidade de Cachoeirinha, em dezembro de 2014, diante dos fatos, foi dado voz de prisão, ao autor, que foi conduzido, a delegacia de plantão, da polícia civil, em Tocantinópolis, onde foi preso, em flagrante, na delegacia, foi apresentado, e exibido, à autoridade policial, o referido veículo, que segue a disposição, da justiça, para quem não sabe, para quem não sabe, esse veículo, é o mesmo veículo, que foi até postada, a notícia na época, dois elementos, dois elementos, invadiram, invadiram, a delegacia de polícia, lá de Cachoeirinha, não tinha ninguém no local, eles invadiram, que a moto tinha sido presa, lá por falta de documentação, essa moto tinha sido presa, por falta de documentação, inclusive, um dos suspeitos, de ter invadido, de ter invadido, a delegacia, de polícia, lá de Cachoeirinha, é o Sassá, aquele que, se encontra preso, por acusação, de tentativa, de estupro, aí, eles invadiram, a delegacia, e pegaram a moto, de volta, a moto tinha sido presa, por falta de, por falta de pagamento, de documento, e ficou, guardada lá, na delegacia, de polícia de Cachoeirinha, aí, eles viram, que ninguém dormia, na delegacia, foram lá, pularam, abriram o portão, rebentaram o portão, e carregaram a moto, aí, quando foi ontem à noite, a polícia militar, conseguiu, pegar essa moto, conseguiu recuperar, essa moto, e agora, ela está lá, à disposição, da justiça, aí, para ser liberada, ao dono, se o dono, aparecer, nós vamos, eu vou colocar, mais tarde, a foto da moto, no site, Toque Notícias, e também, a foto do, Meliante, que, foi liberado, para vocês verem, o sujeito, é pego, com a moto roubada, aí, ele só conta, a lorota, que, não, foi comprar, mas, por que, que ele tentou, empreender fuga, quando viu a polícia, por que, que ele tentou fugir, quando viu a polícia, aí, o sujeito, ele não comprou, sabendo, essa história, está mal contada, outro dia, atrás, um rapaz, foi preso, aqui, em Tocantinópolis, também, é, a polícia militar, estava com a blitz, ali, nas proximidades, da Zezinha, quando ele vinha, ele ia, ele subia, em direção, ao Alto Bonito, ali, pela TEO 126, se eu me recordo bem, quando ele avistou a blitz, ele voltou, os policiais militares, perceberam, os policiais militares, perceberam, e foram atrás, fazer a, tentar fazer a, a abordagem, ele espertamente, entrou ali, naquela, uma descida, que só, a pessoa só entra de bicicleta, ou de motocicleta, ali, pelo, pelo correo Laginha, pelo correo Laginha, não, pela rua da Laginha, lá, é fechado para ver, ele pegou, passou ali, para fugir, da guarnição, mas a polícia, estava naquela caminhonete, meteu com tudo, passou por cima, de, de, meio fio, e pegou o meliante, resultado, ele foi preso, na ocasião, foi conduzido para a Guaína, porque a polícia civil, estava de greve, foi conduzido para a Guaína, em seguida, passou pouco tempo, ele foi solto, aí, eu estou aqui, num belo dia, a defesa orienta, em contato comigo, para me retirar, a matéria, que o rapaz, foi preso, porque ele, era apenas, um, um receptador, ele foi preso, mas não tinha culpa, no cartório, não tinha sido, a moto, a moto, tinha sido roubada, em Araguaína, a moto, a motocicleta, tinha sido roubada, em Araguaína, o sujeito, não dava de boa, aí, na cidade, com a moto, quando eu vi, a polícia fugiu, aí, a defensora, pública, mandou me chamar lá, para me retirar, a matéria do ar, retirar, porque o rapaz, não era, culpado, não era culpado, era um santo, ele, inclusive, devia até instituir, o dia, o dia da abordagem dele, devia instituir, como um dia santo, em nome desse rapaz, aí, ela conseguiu soltar ele, né, da cadeia, ele foi solto, e, veio pedir, gentilmente, sobre a ameaça, de me processar, se eu não tirasse a matéria do ar, mas, eu não tirei a matéria do ar, a matéria continua, quem quiser procurar aí, pode procurar a matéria, apenas coloquei uma taja no rosto dele, que, é a mesma coisa, de bandido, a gente coloca a máscara, né, coloquei uma máscara no rosto dele, mas, mas, não tirei a matéria, porque, eu não estou aqui, para me viver, sobre conivência de ameaça, seja, por vindo, de bandido, ou da justiça, porque, eu tomei como ameaça, ameaçou, que se eu não tirasse, ia me processar, como se processo, fizesse alguma coisa, que bandido, mata o outro, ia processar, e fica solto, será, se eu ia me preocupar, é muito difícil, então, não digo, que não tenho medo da justiça, eu respeito, quando me respeitam também, o trabalho, muito excelente, da polícia militar, os nossos guardiões, do norte, eu gostaria de parabenizar, mais uma vez, porque, essa turma, de policiais militares, aqui, da 5ª CIPM, merecem aplausos, e nem é, só uma vez não, lá naquele show, lá poderiam, no final do show, pedir uma menção, de aplausos, à polícia militar, por estar, fazendo a guarnição, desse caso, lá no local do show, durante o show, não teve problema nenhum, não teve atrito, aí deveria parar e dizer, ó gente, vamos parabenizar, todo mundo, a polícia militar, vamos parabenizar, a polícia militar, eu estou com, estou com o nosso amigo, todo mundo, conhece, para o Parrolô, eu não sei direito, o nome dele é esse, sente aqui Francisco, Francisco, veio aqui, no nosso estúdio, da Rádio Toque, Web Rádio Toque, você está com a reclamação, Francisco? Rapaz, é que o povo de Tocantinópolis, está sendo agredido, peraí, deixa eu ligar, liberar o microfone, para você aqui, meu amigo, pode falar aí Francisco, está liberado, é, o povo de Tocantinópolis, está sendo atacado, pela saúde da blecha, ambiental, que faz parte, com essa neatinha, está sendo atacado, agredido, massacrado, isso é um absurdo, é um descaso, é um desrespeito, com a sociedade, o povo, de primeiro, era três talões, para ter uma suspensão de água, o reaviso, hoje, com um talão, se passa dois dias, eles estão, tirando o sossego das pessoas, jogando um reaviso, por debaixo da porta, ameaçando, suspender, o fornecimento de água, coitado desse rapaz, que comprou essa, essa neatinha, que agora é o debleche, ele é tão pobrezinho, que comprou logo uma empresa, né, ele é tão coitadinho, tão mendigo, que comprou logo uma empresa, pois é, então, isso é um descaso, isso vai ter uma revolta, vai ter um, uma bravura, o pessoal está revoltado, na minha rua, por exemplo, todo mundo, com ódio disso lá, chega lá um, por debaixo da porta, passa um dia, dois, que vence o talão, já chega um reaviso, atacando as pessoas, crie vergonha, seu cidadão, ninguém, todo mundo não é ladrão não, todo mundo não mexe com lava-jato, todo mundo não mexe com, com corrupção não, o povo não, o povo tem, são mendigo, o povo são coitado, o povo não tem condição, de ser atacado desse jeito não, todo mundo não mexe com mensalão não, seu doutor, pois é, o povo, o nome do homem é Marcelo, Marcelo Odebreche, Marcelo Odebreche, pois é, um cidadão desse devia ser fuzilado, igual lá na Indonésia, porque ele está atacando o povo, aqui em Tocantinopla, que é multinacional, multinacional, porque ele tem que ficar nacional, corta esse cano que vem lá dos Estados Unidos, corte ele, e deixe mesmo do estado do Tocantin, do município, o povo está sendo massacrado, todo mês, chega agora um reaviso na casa da gente, todo mês, todo mês, e ninguém diz nada, o povo está aí com a pimenta nos olhos, e fica aí só limpando com lenço, pelo amor de Deus, gente, vamos correr atrás do nosso direito, é um absurdo, é um descaso, é um desrespeito, eles dependem do povo, Deus deixou água para todo mundo, aí fica eles vincando a água para vender, ainda fica humilhando as pessoas, o que é isso? Na verdade, na verdade, Paulo, esse encanamento não foi feito pela Saneatins, ele foi herdado, essa água, ela era para ser, ela era para ser do município, mas aí, quem toma de conta é a Saneatins, há muitos anos, e aí venderam para essa Odebrecht, ainda bem, que pelo menos, a justiça forçou eles agora, a diminuir o valor daquela taxa de esgoto, não sei se você já paga essa taxa de esgoto, diminuiu de 80% para 50%, o que eu acho que ainda é muito, enquanto esse aperto, que eles estão dando aí, para a pessoa, dever menos, e pagar logo a conta, ela, deve ser porque ele está apertado por dinheiro, para pagar os advogados, para poder sair da cadeia, que ainda hoje está preso lá. Ele tinha que ser preso lá, não na Cidade Alta, naquela cadeia de quatro cantos, naquela aqui, de cara para cima, que um ladrão desse, não pode estar vivo no Brasil, no mundo não, que está prejudicando o povo, em todos os sentidos, eu digo mesmo, rapaz, minha água lá, vem 30 e tantos reais, o relógio é trancado, 24 horas, eu passo o dia na rua, eu encho umas garrafinhas, boto na geladeira, e a taxa lá é de 30 e pouco reais, eu moro sozinho numa casa, um barraquinho velho de quatro cômodos, e está lá, 30 e tantos reais todo mês, e quando passa um dia, dois, chega um reaviso, me atacando lá, por debaixo da minha porta, lá, me agredindo, que isso é agressão, que você, como por exemplo, é dono de uma empresa, de uma lojinha de confecção, você dá um prazo até de um mês, para um cliente lhe pagar, e esse cidadão tão pobrezinho, que uma empresa, igual a Saniatim, ele vai e faz um negócio desse, dois dias que vence um talão de água, ele chega e raca um reaviso, debaixo da sua porta, tirando sua paz, exatamente, não é todo mundo que tem condição não, tem o nosso ouvinte aqui, também está dizendo aqui, isso que o senhor está falando, é a pura verdade, fomos pegos de surpresa em casa também, antes o reaviso, o reaviso vinha, junto com o atual, agora já estão mandando a cobrança, é verdade, que quando o cara, vem fazer a leitura, ele anda com impressorazinha, dentro de uma baroquinha, aí ele lê a leitura, se a pessoa tem uma conta para trás, ele tira de novo, a outra conta entrega, para a pessoa saber, que tem uma conta para trás, aí agora recebe esse reaviso, para reaviso, primeiro talão, primeiro talão e já chega o reaviso, é exatamente, é muito complicado, então a sua, sua reclamação é justa, porque nós estamos reféns, dessa empresa, essa empresa Saneatins, que agora é agregada ao Adebrecht, nós estamos reféns dela, porque a Câmara Municipal conseguiu aprovar, aprovou aí uma lei, para instituir o valor da cobrança do esgoto, de 80% para 50%, que ainda é muito, deveria ter colocado 30%, na verdade 30%, que se você tem uma conta de 100 reais, ela vai para 150, porque é 100 reais em cima do valor, da água que você consome, ela vai para 150, antes ia para 180, não é muito, mas é alguma coisa, mas eu digo para você, que essa Câmara de Vereadora Nossa, é dormente, são oito, só no tempo da campanha, só no tempo da campanha, exatamente, chega em uma casa mentindo, que promete emprego, se uma casa tem 5, 6 jovens, promete emprego para todo mundo, o que eles querem mesmo, é o emprego deles, para tirar o salário deles, e compra logo um carro, emprego até seus ruídos, para ninguém ver eles, é isso, aí fica mentindo para o povo, e o povo não vê isso, o que é isso? eles deviam, se eu fosse, por exemplo, se eu fosse um vereador, eu não era aquele vereador, de pagar cachaça para ninguém, eu queria trabalhar nessas horas, porque eu vi um erro desse aqui, eu corri atrás de chamar o povo, e fazer tumultos, olha, não vamos aceitar, não aceitaremos um negócio desse, que é impossível, eu ia ser um funcionário do povo, não ser aquele vereador, que dá dose de pinga, do hélipo, para tirar a saúde das pessoas, não, é nessas horas, que eu era um homem público, para atacar, e ser contra esses negócios, impossíveis, que prejudicam a nação do município, exatamente, Francisco, tem muita gente aqui, que está com você, inclusive, o nosso amigo Oíris, mandou aqui uma mensagem, através do WhatsApp, dizendo, e o reaviso, já é cobrado 1,50, na próxima conta, é ladrão, está vendo aí, é ladrão, não prega só para cobrar, é um terrorista, terrorista não pode ficar no nosso país, não gente, é terrorista, daqui uns dias, eles vão dizer o seguinte, vão ter que pagar adiantar, para poder usar, daqui um dia, vai ter horário de ter água, do rei que está indo, vai ter, não, vai ter água das 7 às 8, aí depois nós cancela, está esquisito, está um absurdo, o brasileiro é muito acomodado, é muito preguiçoso, gente, vamos acordar, a pimenta no oito está ardendo demais, vamos lavar, o que é isso? Tudo que vem para cima de nós, nós estamos igual galinha, toma lá e sai cantando? Não, vamos acordar, vamos acordar, nós temos direito, se nós não procurar, quem é que vai procurar nossos direitos? Quem é? É eles? Daqui uns dias, vai ter eles, vai ter água só das 7 às 8, e pronto. E todo mundo vai ficar calado, vai ficar calado, o rei que está indo, porque se reavisa, é um absurdo, eu não concordo, de jeito nenhum. Outro dia, Francisco, outro dia, um morador lá do bairro Alto Bonito, me enviou uma imagem, eu não sei se você chegou a ver, da água saindo das torneiras, a água branca, que parecia que tinha sido pintada de cal. Exatamente. Aí outros moradores também se manifestaram, eu coloquei até a matéria no site, toque notícias, mostrando a situação da água, que chega depois que ela, quando acaba a água, quando ela volta, ela volta, tipo um cal. aí eles fizeram até a gozação, diz que junta a água para pintar a parede. Fizeram aí outro, até colocou uma gozação também, disse assim, que ele aproveita a água, e aí, bota café e bebe, como se fosse leite, para enganar o menino. Assim, o povo leva na esportiva, né? Mas não reclama, igual você está falando aí, você está mais que certo. Nós temos que reclamar. Não, não reclamar, meu amigo, daqui uns dias, eu estou doido, estava ficando, eu estou, rapaz, eu pergunto, cadê os políticos, cadê os vereadores? Minha gente, vocês só precisam desses eleitores no tempo de campanha? Não, senhor, façam isso, eu, por exemplo, estava querendo ir a um advogado, uma pessoa muito, acho que ele é contra isso, o Marcelo, uma pessoa que eu admirei, eu queria ir lá conversar com ele, mostrar esse reaviso, essa antipatia, essa humilhação, é coisa horrível. Para que isso? O povo, rapaz, o que é isso? Não é todo mundo que mexe com o Lava Jato, não. Não é todo mundo que mexe com os corpos públicos, não. O povo são sofrido, a nação carente, tem gente humilde, eles acham que todo mundo é ladrão do dinheiro público, para pegar e ter dinheiro para brincar, tempo e a hora, antes da hora ter dinheiro para gastar, não é não. Tem pessoas aí, coitadas, que não andam com dois reais no bolso. Pois é. É um descaso, é um desrespeito com a sociedade. Eu digo mesmo, se tiver alguém que concorda, para pegar uma pá mecânica e passar por cima daquela imundícia, eu sou a favor. Eu sou a favor. Porque o que não pede tem que ser destiorado, tem que ser devolvido, tem que ser acabado. Coisa ruim tem que ser demolido. O Aldebrecht, por favor, seu dono Aldebrecht, por favor, respeite o povo. Você depende do povo. Deus deixou água para todo mundo. E vocês encanam água e ficam vendendo caro demais? Ainda quer humilhar o povo? O que é isso? E o pior, né, Francisco? O pior é que, além de eles venderem água encanada muito cara, nós não podemos beber da água do Tocantins, porque eles mesmos poluem a água do Tocantins. Outro dia, no ano passado, eu coloquei uma matéria aqui, inclusive foi me enviado o vídeo, do esgoto. O esgoto, ao invés de estar indo para aquele local de receptação ali, no final da Rua Cachoeirinha, fica entre a Rua Cachoeirinha, na esquina da Rua Cachoeirinha, com a Rua da Tobasa. Eu sei qual é. Próximo ali àquela ponte do Ribeirãozinho. Exatamente. E antes de chegar naquele local ali de receptação, o esgoto estava descendo direto para o Corrego Ribeirãozinho, ali perto daquele açougue do Bastos, é Bastos? O açougue de Pé-da-feira. Exatamente. Aí me chamaram lá, eu fui realmente averiguar, o esgoto descendo direto, o esgoto descendo direto para dentro do Corrego Ribeirãozinho. E, consequentemente, do Corrego Ribeirãozinho, vai para o Rio Tocantins. Mais acima, ainda hoje entra o esgoto, no Corrego Lajinha, do Hospital Municipal, ainda cai dentro do Corrego Lajinha, consequentemente, cai dentro do Rio Tocantins. Então, a água não serve para nós beber. É doido. Aí nós temos que pagar caro, igual vem esse talão aqui. Deixa eu dar uma olhada no seu talão aqui, Sr. Francisco. Deixa eu dar uma olhada aqui no talão. Ele está com um reaviso aqui. Não é gasto 100 litros por mês, essa água. Não é gasto 100 litros de água. Ele está com um pagamento aqui do talão dele, ele já está com um pagamento, e o reaviso está aqui na mão, entendeu? Para vocês verem a situação. Ele venceu dia 27 de setembro de 2015. Ele venceu o talão de água dele. Então, hoje nós estamos dia 31, 28, 29, 31. Quatro dias apenas. Não, com dois dias. Dois dias, né? Chegou. O reaviso já chegou. Quatro dias o reaviso já chegou. Dizendo que ele está devendo o valor aqui. É porque o número de três reais e setenta e centavo. Ele é o próprio que comprou uma empresa, né? Realmente, a proposta, a proposta não. A reclamação procede. Em dois dias depois que ele não pagou, dando pressão. Isso é pressão. Sabia? Agressão, agressão, massacrando. Isso aí é pressão, exatamente. É massacrando, é um massacre. Isso é um massacre. Quem tem que ser massacrado é ele, que é bandido, que é ladrão. Não é eu, não. Uma pessoa que é esclarecida igual o senhor Francisco, está aqui. Aí, na cobrança dele, já vem aqui. Ele pagou a conta já. Está aqui e paga. Entendeu? Está aqui e paga. 31 de setembro de 2015, ele pagou. R$33,71. O reaviso está aqui também cobrando. Mas na próxima conta dele, vai vir uma multa por atraso no valor de R$66. Também vai vir um aviso de vencimento de conta. Que é esse reaviso aqui. R$1,56. Aí, juro por atraso do mês. Juro por atraso do pagamento. Mais R$10. Juro por atraso do pagamento de novo. Mais R$0,29. Então, só aqui, a conta dele realmente ia ser R$31,10. Mas com furtos e roubos, que eu chamo isso aqui de furtos e roubos, aumenta R$3,61 a mais na conta dele. E é porque ele paga barato. Porque esse juro é calculado em cima do valor da conta. Uma conta igual a nossa aqui, que é de mais de R$100, pode ter certeza que a cobrança não é pouca, não. Então, realmente procede. Eu lembro bem que na época que começaram a cobrar o valor da taxa de esgoto de 80% de cima da conta, fizeram manifestação, pararam na frente da Saneatins e não deu em nada. Muita gente só conseguiu diminuir o valor da conta entrando na justiça. Um a um, os que entraram conseguiram vitória lá através do judiciário, conseguiram vitória para diminuir para 50%. Mas a maioria teve que pagar, vir amargosamente pagando. Aí, quando foi agora, parece que eles resolveram atender o pedido da justiça, diminuíram o valor da taxa para 50%. E o que acontece? Agora vocês me perguntam o que acontece. Como vai ficar o dinheiro que foi pago para trás, desde o dia que foi instituída a lei, a lei da Prefeitura Municipal? Estou recebendo aqui algumas mensagens. Francisco, vamos ler aqui, acompanhar os nossos internautas que estão acompanhando aqui. É por isso que breve estarei indo morar na Chapadinha, que não paga. O rapaz mandou aqui, está vendo? Não, eu estou para fazer com o pessoal que eu vejo aí empurrando um carrinho de... Morar na beira do Ribeirão também, sem andar pedindo. Porque a pessoa que trabalha está sendo desclassificada demais, moço. Está na hora do pessoal partir para uma guerra, porque está demais, é um absurdo. Só tem mais uma mensagem aqui, está faltando uma concorrência aqui, outra empresa. Igual em Ananás, lá em Ananás tem duas. Realmente seria uma boa ideia. Aí sim, a gente teria uma briga boa. Isso também acontece a mim, que telefone, no telefone só temos a Oi. A internet cai todo dia, todo dia é difícil você não ter um dia para a internet não cair. Não tem concorrência. A Vivo, a Vivo, vende uma internet 3G que não existe aqui em Tocantinópolis. A Vivo, vende uma internet 3G que não existe. A gente paga uma taxa para usar a internet 3G e aqui não tem 3G. Se arrasta numa 2G, devia ser a 2C, 2T na verdade. É 2Tartaruga, que não tem condição. Mas realmente, eu vou até pedir, Francisco, que você, se você me autoriza a escanear os seus talões, para mim, coloque uma matéria no site para a gente reclamar. Porque não pode ficar impune mesmo, não. Eles, dois dias, mandar um aviso, já para pressionar o pobre. Se não for uma pessoa esclarecida, se não for uma pessoa esclarecida, ela vai correr e vai pagar o talão agoniado, com medo. E, meu Deus do céu, vai cortar, vai cortar. Aí, como é que faz? Se o pagamento só sai dia 10, aí fica com medo de cortar a água, sai pedindo emprestado, né? Sai pedindo emprestado, muitas vezes também. Sai pedindo emprestado e muitas vezes não tem nem como recorrer aos políticos, porque na época da eleição eles pagam. Na época da eleição eles pagam água, pagam energia, pagam conta de telefone, botam crédito em celular. Mas nessa época do ano não tem para onde o pobre coitado correr, não, porque as portas dos políticos são todas fechadas. Fica meio complicado mesmo. Então, realmente, essa empresa está nos explorando. Para vocês verem, eles pararam de cobrar o valor da taxa de 80% e agora já acharam outro meio de distorquir, e pressionar a pessoa a pagar a conta em dia, mandando um aviso para os menos esclarecidos, sabem. Ficam com medo e já correm para pagar a conta, para antecipar o pagamento e no mês que vem, lá se vem cobrar. Eles acham que todo mundo é igual, todo mundo é milionário. Para eles, todo mundo é milionário. Não existe isso não, minha gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bota o pingo no i. Tem gente pobre no Brasil, tem gente pobre, pobre mesmo. Vamos respeitar a nação. Cada um é cada um. Exatamente, Francisco. Então, eu vou colocar uma música para tocar aqui no nosso programa, enquanto eu escaneio esse nosso talão aí, para a gente poder colocar uma matéria no site aqui para reclamar, porque não tem condição mesmo, não. Apenas dois dias depois que a conta venceu, já empurro um reaviso, para vir a cobrança do reaviso. Está aqui a cobrança. Me dá bem aqui esse talão de novo, para vir aqui. O valor é R$1,56, já para ganhar R$1,56 a mais. Olha as cobranças. R$1,56 por atraso. Exato. É um assaltante, é um bandido. R$1,56 por atraso. O bandido tem que ser morto. R$1,56 por aviso de vencimento, que é esse aviso que eles entregaram, entendeu? Vamos mandar esse aviso, vamos mandar esse aviso, que é para nós torar mais R$1,50 dos bestas. Mas bestas, presta atenção. Eu estou dizendo bestas. Eu penso que todo mundo é bestas. Eu estou dizendo bestas porque, se é R$1,56 de cada um, digamos que 10 mil residências aqui, 10 mil contas, vamos botar vezes 10. R$1,56 vezes 10. R$15 mil. R$15 mil a mais. Só para você ver. Aí o dinheiro vai para o bolso de quem? Empresário de fora. Empresário de fora, exatamente. É muito complicado a situação nossa. A mão nos cofres públicos. Todo mundo vive assim, não é não. Eles pensam mesmo que todo mundo vive de golpes para ter dinheiro. Para com essa ganança. Vão rezar, demônios. Vocês são os demônios. Vão rezar. Vocês vão morrer. Viar água-paca aí vendendo caixão toda hora para quem morre. Vocês não vão virar pedra aqui não. Se preparem para a vida eterna. Sejam cristãos. Sejam cristãos. Sejam os animais selvagens. Um leão na selva querendo comer os outros bichos vivos. Um pucunaré-dendau querendo comer todos os outros peixes. O que é isso, tubarão? Os animais. Os animais. Bicho bruto. Tem que ter homem político no Brasil. Não animal político. Homem político. Homem político que corre atrás do direito do povo. Por enquanto está tendo muitos animais políticos. Bicho bruto. É comer o povo vivo. O sangue merejando e eles rasgando. Param. Presta atenção para o mundo. Complicado, né, Francisco? Rapaz, o que é isso? A nação tem que se revoltar. Olha, eu vi uma velhinha dizer. Uma velhinha de... Quase 100 anos dizendo. Se esse PT governasse o Brasil. Ia ter guerra. E está aí. Está o caminho. Os velhinhos simplesmente não sabiam ler. Mas tinham noções. Psicologicamente muito sabido. E está aí. A situação do nosso país. Cada dia passa. Só vem coisa ruim para cima da nação. É aprovando leis imorales. Que só protege bandido. O cidadão é desprotegido a todo instante. Na Indonésia, fuzila os bandidos. E no Brasil, fuzila os honestos. Exatamente. Concordo plenamente. É verdade. Está claro. Está bem claro. Se tiver um grupo de cidadãos aqui, tiver um honesto, os outros matam ele. É todo mundo entrar na gangue. Se não tiver no time, vai para o pau, né? Pois é. Tem que ser bandido. E não é assim, não. Eu estava conversando com o cidadão um dia em cima da balsa. Ele disse que não existe no Brasil um homem que mexer com dinheiro muito que não rouba. Eu digo, eu não roubo. Quem não rouba é que eu não roubo, não. Eu não roubo, não. Eu digo, tem de tudo. Pode que tenha poucas, mas tem. Existe eu que não roubo dinheiro de ninguém. Eu estive na Serra Pelada. Eu tomava de conta lá do escritório de ouro do senhor Arlindo Costa. Eles botavam ouro lá onde eu olhava. Parecia meio quebrado. Eu nunca peguei uma pipida também no calor de farinha. Nunca peguei. Mas na boca de muitos lá dizia, aquele molequinho do Goiás está rico. Que aqui era Goiás na época. Aquele molequinho está rico. Ele toma de conta do ouro do senhor Arlindo. Ele está dando para o povo vender e está botando em uma conta aí. Quando ele chegar no Goiás, ele vai comprar o mundo inteiro. Ele está pegando muito ouro. Ele pega de quilo de ouro aí por mês. Mentira. Eu nunca peguei uma pipida do tamanho de um carocinho de pimenta do reino. Estou aqui, mendigo, pobre, do jeito que eu era. E não roubo, não. Eu tenho a alma para prestar conta para Deus. Eu não sou bicho bruto. Eu sou batizado. Eu sou cristão. Agora esses animais selvagens que acham que vai virar pedra aqui na terra. Com essa ganança de querer ser dono do dinheiro do mundo todinho só para ele. Um elemento desse não tem noções na cabeça não. Ele é um bicho bruto. Eu sou pobre e como carne todo dia. Todo dia eu como carne. Eu sou pobrezinho e como. Eles são tão tanto que eles compram o mundo todinho. Coisa que eles nem usam. Fica aí se desperdiçando. Nem usa. A ganança do fute. Aquela coisa absurda. Pisa no freio, elemento. Para para pensar. Veve a vida. A melhor coisa do mundo Deus deixou. Água, natureza, o amor. Bens materiais, produto industrializado. Não é coisa de você ficar louco, não. E outra coisa, Coquim, que eu acho meio esquisito. O cara diz que depois do Lula, todo pobre pode comprar um carro. Sim, tudo bem. Como é que um pobre pode bancar, ser dono de um carro para ser luxo? O pobre pode comprar um carro para trabalhar. Eu concordo. Mas um pobre não pode comprar um carro para luxo. Porque é aquele ditado. Pinto que acompanha a pato morre afogado. O pato sabe nadar. O rico tem dinheiro. Pobre não tem. Eu concordo. Eu posso entrar, fazer um empréstimo no banco para comprar um carro. Mas para mim, trabalhar com a condição que eu possa pagar. Mas eu dizer, vou comprar um carro para luxar. Onde é que eu posso comprar um carro para luxar? Porque se eu comprar um carro para luxar, ele vai enferrujar. Vai ficar atrasado do documento. Que eu não posso botar nem gasolina. Que eu sei para dar uma volta no carro aqui dentro. Nada, nada. 15, 20 contos. Só para dar uma voltinha. E um pobre pode fazer isso? É, realmente... Tem gente que não tem compreensão que diz. Depois do Lula, todo mundo pode comprar um carro. Uma pessoa desinformada. Será que você é feliz porque tinha um carro na vida? Francisco, ali foi um armadilho. Era a Pucca que todo mundo caiu. Era a Pucca igual o Cefarracer. Todo mundo caiu, exatamente. Aí depois botaram a Pucca para matar ela. Colocou migalhas na mão dos pobres. E agora a bomba vem explodindo. Os milhões que eles desviaram, né? Ainda tem gente besta que está a favor. Tem gente besta. Olha, por trás do mal está o bem. Por trás do bem está o mal. E aí que está o problema. Eles fizeram essa armadilha para gente besta. E está aí. Eu estava vendo na Veja que meu amigo, que eu sou cabeleireiro profissional há muitos anos. Tem mais de 20 anos que eu trabalho na profissão. O meu colega tem uma assinatura da Veja. Eu vi só um banco tomando 5 mil carros de gente besta que achava que estava feliz. E só um banco tomando. 5 mil carros. Financiado aí na era Lula. Pois é, na era Lula. Não existe isso aí não, minha gente. A pessoa só é feliz nesse comprar um carro, não. Eu, para mim, a melhor coisa, para mim, é a minha saúde e uma mulher e a sombra e água fresca e carne assada. Tá certo. É negócio de bem produto industrializado. Eu tenho mais de mil casas em Tocantinópolis, Porto Franco, Campestre. Não, senhor, isso para mim é dor de cabeça, faz retirar meu sossego. Eu não quero andar pedindo esmola, mas o dano de eu viver está bom. Eu não vou virar pedra aqui em cima desse chão, não. Minha vida aqui é uma passagem. Eu estou aqui por alguns dias e a gente vive tão pouco e essa ganança do demônio. O que é isso? O que é isso? É um absurdo. Isso é um descaso com suas próprias vidas. Vamos para a missa. Eu até que, falando desse com o meu amigo lá no salão, eu digo, rapaz, os pastores, os padres, os bispos, deviam ir para as rádios xingar esses monstros. Esculhambar, espraguejar. Para ver se resolve, né? Se resolve, dizer, olha, presta atenção. Rapaz, eu vejo tanta gente aí, Coquinha, que compra tantas e muita coisa que eles nem usam. Fica lá desperdiçando. Mas seria até engraçado, né? Se não fosse trágico, o pastor estivesse na hora. Agora eu vou me fazer de pastor aqui, né? Pois é. Aí dizer assim, Atenção, seu Marcelo Odebrecht, seu demônio, sua praga vinda no mundo. É, seu cão. Bandido do Lava Jato, está repreendido em nome de Jesus. Sá! É isso aí. Porque eles curam esse negócio aí, uma doença do povo, dizendo, esse não é uma doença não, ele já é um câncer, esse homem. Esse sujeito aí que está nesse poder, já é um câncer, esse homem que é dono dessa firma. Eu, sinceramente, eu sou uma pessoa muito paciante, Coquinha, mas eu me vi tanto irritado com esse negócio, que já está com duas vezes, chega esse talão lá em casa, esse reaviso, por fato de um dia, dois dias, chega, moço, eu digo, não, não sei, eu vou fazer um papel de doido em Tocantinop, eu vou sair gritando na rua aí, porque não estou aguentando esse abuso. O pessoal se desespera, gente, se transforma. Covardia, covardia. O pessoal se transforma, fica odiado. A pessoa está com um problema, eu, que eu tenho um filho que está lá no Rio Grande do Sul, um garoto meu, aí ele me liga, papai, manda um dinheirinho para mim, porque ele está numa boa profissão, está num time lá de base, do Sub-15, está no Internacional, aí eu apertado para mandar uma coisinha para ele, já chega essa tentação de barra da minha rede lá, que fica bem na porta, lá esse negócio desse talão me reavisando, com o reaviso de débito, rapaz, chega, me saiu fogo do zóio de raiva, de que, ah, pro inferno, tá certo então, Francisco, eu vou atender aqui um pedido, dos nossos ouvintes aqui, despedir para me colocar uma música aqui, toca aí, Para o Mundo que Eu Quero Descer, de Silvio Brito, fala da situação do mundo, política, poluição e etc, o nome da música é Para o Mundo que Eu Quero Descer, então eu vou colocar essa música aqui, na sequência vai tocar a música do Guindarte, Deus é Nosso Pai, aqui está aparecendo, o programa do Elisvaldo, mas só que essa música não, eu estou atendendo pedidos aqui, Deus é Nosso Pai, na sequência a gente volta, eu vou aproveitar que o nosso amigo Francisco está aqui, vou escanear os documentos dele, para a gente poder fazer uma matéria aí, em protesto contra essa terrível empresa, que vive humilhando e oprimindo o povo de Tocantinópolis, nesse terrível monopólio que é a Odebrecht e Sanéatins, então de já eu já, deixo o microfone aberto aqui para o nosso amigo Francisco, fazer as suas, reclamação final, e na sequência do Francisco vai tocar a música Para o Mundo que Eu Quero Descer, de Silvio Brito, é com você Francisco. Não, eu quero pedir para o povo aqui da minha cidade de Tocantinópolis, município, que por favor, vejam essas coisas, corram atrás do nosso direito, protestem, não apoiem, não vão dormir com esse negócio na cabeça não, vocês têm que se sentir, essa futucada dessa goia na pele da gente, vamos correr atrás, vamos cobrar, não vamos aceitar isso não gente, porque se nós, é nós, que nós não temos quem correr atrás por nós, é nós mesmo, se nós deixar do rei que está indo aí, daqui uns dias ele vai botar o horário de ter água na nossa casa, daqui uns dias nós vamos ter que pagar adiantado para poder ter água, senão ele só vai ligar, tem que pagar adiantado um mês antes, vai ser mais ou menos assim, que já começou muito prejudicado, que era três talões, agora eu só com um. só está faltando eles inventarem, agora a água pré-paga né, você compra primeiro para poder... você tem que recarregar, é, recarregar lá o, para poder, eu quero, eu quero 100 litros de água, eu quero 100 litros, recarrega, paga tanto? É verdade. Então gente, vamos seguir aqui a nossa, nosso programa, já são 10 horas e 18 minutos, atendendo aqui o pedido do meu amigo Rangel Brito, para o mundo que eu quero descer, na sequência, tem mais um pedido aqui, Guindarte, Deus é nosso pai, só pediu pelo WhatsApp, não, quando vocês pedirem a música pelo WhatsApp, eu peço que coloquem o nome, porque não é todo mundo que eu tenho agendado aqui no celular, eu já aproveito, já agendo, que da próxima vez, eu já fico sabendo quem está pedindo, então, Francisco, obrigado aí. E tem mais uma hora, Coquim, tem mais um problema, que você chega lá, não é atendido pela manhã não, é de tarde, agora mudou, de manhã, 9 horas, você chega lá, está uma hora marcada para 14 horas, eu não quero mais nem atender o povo lá, para reclamar não, você chega lá, está lá, não, só duas horas, e aí? daqui uns dias não tem mais, não, não tem mais jeito não, agora quiser liga alguma coisa, o telefone não vai atender, vai tocar, igual aquela mensagem lá, que fica tocando, 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 até a pessoa desistir. Rapaz, Francisco, vamos cuidar de escanear esse talão, para a gente colocar uma matéria no site, toque notícia, bem bacana, para reclamar dessa empresa terrível aí, essa Odebrecht Sanatins. Roberlan Coquim, falando por você. Programa, a hora é agora, programa de jornalismo sério e competente, na comunicação, Roberlan Coquim, falando por você. Para o mundo que eu quero descer, eu não aguento mais escovar os dentes, com a boca cheia de fumaça, você acha graça, porque se esquece, que nasceu numa época, cheia de conflitos, entre raças. Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais, tirar fotografia, para arrumar meus documentos. É carteira de destaqueiro, que até já amarelou, minha certidão de nascimento, e ainda por cima, tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais, Esperar o Corinthians ganhar o campeonato E ver no rosto das pessoas a mesma expressão de assessorista, de elevador contrariado Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais ouvir falar em crise do petróleo que vai aumentar E pensar que a poluição contaminou até as lágrimas e eu não consigo mais chorar E ainda por cima tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer Tá tudo errado, tá tudo errado Desorientado segue o mundo enquanto eu vou brincando aqui parado Tá tudo errado, tá tudo errado Eu só quero ter você comigo pra mandar o resto dos diabos Tá tudo errado, tá tudo errado Desorientado segue o mundo enquanto eu vou brincando aqui parado Tá tudo errado, tá tudo errado Eu só quero ter você comigo pra mandar o resto dos diabos Tá tudo errado, tá tudo errado Tá tudo errado, tá tudo errado Desorientado segue o mundo enquanto eu vou brincando aqui parado Tá tudo errado, tá tudo errado Tá tudo errado, tá tudo errado Eu só quero ter você comigo pra mandar o resto dos diabos Tá tudo errado, tá tudo errado Tá tudo errado, tá tudo errado Desorientado segue o mundo enquanto eu vou brincando aqui parado Tá tudo errado, tá tudo errado Tá tudo errado, tá tudo errado Eu só quero ter você comigo pra mandar o resto dos diabos Tá tudo errado, tá tudo errado O medo na mão fazer contagem Puxar um cão, uma bala na agulha Pá, duas balas Pá, pá Puxa o seu que eu puxo o meu Vamos ver no que vai dar de ponta a ponta Arredor, arredor Estamos expandindo cada vez melhor Estamos nessa e com certeza não estamos só Longe de mim querer ver você não há pior Que Deus te acompanhe Sei que você não é chegado Trouxa é aquele Que anda ao seu lado É melhor andar sentado Esperar o tombo que está por vir O nosso não foi legal Mas também não foi pra tal Somos assim Damos canal para aqueles que dizem E não paga pau Uma vez descoberto Não ande por pé Puxa dali, puxa de lá Só não puxa o noto pra não ter que levar Rá, tá, tá, tá Cricreque, bum Dintarte, um, dois, um Não, muito mais Sempre por cima de joelho Jamais inferior A quem pensa que andamos pra trás Esse sim, primeiro trabalho Carimbado e assinado Levantado com nossa força de vontade Não, por aqueles que incluem De nossa amizade O outro totalmente desativado Esquecido, deixado para trás Jogue a âncora Trave o convés, otário Anda de canoa O vento sopra, nego soa Pra entrar no nosso barco Tem que estar de boa O bicho tá cedendo Vai feder É melhor não estar por perto Para não ganhar o que tem por merecer PT, oitão Não somos de sujeta Somos de puxar o cão Não sou bombado Anda armado Tá sabendo que os nossos seguidores Independentes Cacete naqueles que atravessam Nossa frente na memória Vai ficar Astivo, um, dois, um Não queira assinar Já estive aqui, ali também Quem foi, viu Quem não foi, tá ligado Guindaste lá esteve E deixou o seu recado Eu na frente, dois do lado Lá atrás, o DJ Fui da minha boca Você vai ouvir Ouça se quiser Bobo você não é Confessar os seus pecados Não é perder a fé É tocha aquele que erra E não assume o que é Vim pobre não é vergonha É a base pra se levantar É fácil para quem está por cima Querer te esmagar Aqui, ali, destacar Sem ter opção Fale pra mim É ser homem ou não É Se é carapuça, se vir Põe, fique de pé Eu já falei E vou falar Deus é nosso pai Ele na frente A gente por trás É nosso pai De quem está aqui E aqueles que aqui Não existem mais Mesa, samba, cadeira de par Levou o nego boy Para nunca mais voltar Deus é nosso pai Ele na frente A gente por trás É nosso pai E os anjos na reta Guarda E o diabo Até mais Até mais Deus é nosso pai Deus é nosso pai Cuidado 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 A minha parte eu faço Sempre esperto Por cima ou por baixo Quei, levantado Pra mim Você já é finado Pequeno eu sou Não se iluda A mesma cor É mistura Mas em posições opostas É cultura Bata o pé De qual é Em que Acredito Você não tem fé Deus é nosso pai Ele na frente A gente por trás Os anjos na reta Guarda E o diabo Até mais Embaixo do que em cima Quem se suja Quem se limpa E pra que Se o seu dia Tá marcado Voluntário Esperando a hora De ser derrubado Cachorro Desgraçado Falar de mim Sem o meu conhecimento Amarelo Filha da puta Rir Cai pra dentro Fogo Negar não vou Seja em quem foi Nome do amor Que tarde eu sou Trincar sim Rachado não Eu já falei Um, dois, um Não é a questão Então, então Deus é nosso pai Ele na frente A gente por trás É nosso pai De quem está aqui E aqueles que aqui Não existem mais mesa Samba, cadeira de bar Levou Wesley Para nunca mais voltar Deus é nosso pai Ele na frente A gente por trás É nosso pai E os anjos na reta Guarda E o diabo Até mais Até mais Deus é nosso pai Ele na frente E a gente por trás É nosso pai E os anjos na reta Guarda E o diabo Até mais Até mais Deus Meu Deus! Se você está à procura de preço baixo e não sabe a quem recorrer, venha correndo a mercearia Simão, do Cabra do Alho, na Vila Antônio Pereira, na Rua Paraná, esquina com a Rua H. Tudo em secos e molhados, sorvetes, picolés, sempre pelo menor preço mesmo. Confira! Óleo de soja, só dois e oitenta e cinco. Açúcar, dois quilos, só três reais. Café delicioso e café São Marcos, só três reais. Arroz bom de mesa, tipo um, só dez reais. E pra refrescar o calor, neste verão, estamos vendendo laranjinha ao leite a cinquenta centavos. Além disso, trabalhamos com recarga para celular e entregamos suas compras em domicílio. Mercearia Simão, do Cabra do Alho, Rua Paraná, esquina com a Rua H, Vila Antônio Pereira, ONI 3471 4026. Robert Lancoquim, falando por você! Bom, gente, eu já estou de volta, mas já indo embora, né? Já são dez horas e trinta minutos. Nosso amigo, microfone falhando aqui, nosso amigo Elisvaldo Alves já chegou aqui pra tomar de conta aqui dos microfones do nosso estúdio da Rádio Web Talk Online. E vai começar agora o programa Momento com Deus. Eu já vou encerrar aqui o programa A Hora é agora, prometendo voltar na segunda-feira, se Deus nos permitir. No sábado, nós não temos nem o programa A Hora é agora e nem o Momento com Deus, que é o nosso feriado. Nós tivemos um feriado grande aí durante a semana, mas vamos respeitar o feriado também no final de semana. Então, eu me despeço aqui com vocês, colocando a música Vida Eterna, Liberdade Condicional, enquanto o Elisvaldo coloca a programação do programa Momento com Deus. Então, até segunda-feira, se Deus nos permitir. E ele sempre vem agraciando para que eu e o Elisvaldo façamos os nossos programas aqui. Eu, das nove às dez e trinta, e o Elisvaldo, das dez e trinta até às onze e trinta. Depois vem o Bate-Bola Esportivo. Então, até segunda, um abraço, muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado a Rangel Brito, que sempre participa, o O Iris também. Nosso amigo lá de Anápolis, que mandou a mensagem, não deu tempo para eu colocar, mas na segunda-feira eu vou colocar a mensagem que ele mandou através do WhatsApp aqui para a gente, mandando alô para todo mundo lá de Lusinópolis, que acompanham também a programação da web rádio Toque Online, a rádio do site toquenoticias.com.br. Então, vamos de música e o Elisvaldo com o programa Momento com Deus. Até segunda-feira.